é bastante queijo e agora vou partir para vocês e eu vou fazer um nhoque eu vou usar um quilo da batata asterix 100 gramas de queijo parmesão ralado uma gema um copo de maisena uma colher de manteiga colher de sopa e meio quilo de molho de tomate que eu já tenho congelado pronto tirei a casca da batata coloquei mais ou menos dois litros de água e vou pôr para cozinhar a batata já está cozida eu agora vou jogar a água fora vou escorrer bem ela ficou meia hora no fogo médio é só vocês ir olhando porque cada batata umas demoram mais um pouquinho cozinhar escorrer bem a água ficou bem seco a batata bem seco vou colocá-la aqui no espremedor espremer vou fazer isso com todas passei no espremedor ela bem quente essa batata é super seca olha agora vou esperar esfriar porque eu vou colocar o ovo e o queijo vou esperar dar uma esfriadinha a batata está fria já espremida e eu esqueci aqui eu tenho uma colher rasa de sobremesa de sobremesa de sal e eu esqueci do sol na receita hora que eu mostrei os ingredientes vou misturar vou colocar a manteiga e a gema misturar a primeira misturar a batata é bem seco e misturar bem misturar e vou colocar o queijo é um copo de maisena mas eu vou colocar só meia aqui misturar bem e eu vou colocar maisena o copo cheio agora vou amassar Agora eu vou enrolar Eu vou fazer bolinhas A massa é bem sequinha Vou fazer todas as bolinhas do nhoque Enrolei Enrolei menos da metade da massa Agora pôs a água a ferver, a água pura Vou colocar ele aqui na água Esquentei o molho Vou colocar um pouquinho no marinex Quando a bolinha subir Aqui está cozida Começar a subir Vou esperar um minutinho Aí eu já posso retirar Já subiu Agora eu vou pegar com cuidado Vou colocar aqui no molho Tirei todos Agora eu vou acrescentar O restante do molho Gosto com bastante molho Vamos ver como ficou O nhoque Muito macio Muito macio Bastante queijo Agora eu vou partir para vocês E muito leve Uma delícia Uma delícia Extrema a partirора Outro Gosto com Tras